Oi pessoal, eu estou aqui no Barra Chapo Sul e hoje vai correr o primeiro encontro de blogueiras de Porto Alegre. A blogueira Vanessa vai dar uma palestra e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá? Os maiores e eles me pediam um Media Kit. E eu, o que é a Media Kit? Não sei o que é isso. Comecei a pesquisar e não tem muita coisa sobre isso. Quem é blogueiro sabe? Não tem muito sobre isso na internet, no Google. E aí eu descobri que o Media Kit é um arquivo que você coloca os seus valores. Olha lá, olha, está tirando o papel. A gente vai conversar, a gente vai passar todo o perfil, todo mundo, o passado, todo mundo mesmo, tá? A Vanessa, a Thaís, a professora da Alexandra, a Vick, todos os contatos vão ser passados. E ela vai fazer a triagem, ela vai decidir em qual blog combina com a marca dela, em qual blog ela acha que vai ser o mais pensado e investido. Então, para vocês verem o processo, a gente vai continuar, e vocês vão ficar pensado. Eu sou uma cidade de 10 da magnitude, né? A gente vai investir na gente, tá? Muito obrigado. Obrigada por estar aqui. Amém. 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 E o encontré já acabou. O evento ocorreu na FNAC, que é uma lideria e, óbvio, que eu acabei comprando um livro lá, pegou a linha da FNAC, e eu comprei o último que tocava da trilogia 50 tons. Peguei 50 tons de liberdade. Eu estava louco para ler esse livro. Vi lá na FNAC, estava em promoção, então, óbvio que eu comprei esse! Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.